Eronildo Divino, do programa Microfone Aberto, em parceria com o site Bahia Dia a Dia, apresentando o nosso quadro Solidariedade Já. Conhecemos o caso da Nathielli, ela que vem apresentando um quadro grave de saúde e nós viemos hoje aqui para tentar ajudá-la na rua São José do Panorama, no bairro Bandeirantes, aqui na casa 765. Vamos entrar e conhecer a casa da Nathielli. Boa tarde, a senhora é? Maria da Glória. Dona Maria da Glória, nós gostaríamos de conhecer um pouco da história da Nathielli e o que está acontecendo com ela. Aconteceu com ela uma coisa muito rápida. Ela é uma mena sadia, está indo para a igreja, estudando. Qual que é a idade da Nathielli? Dezoito anos. O que ela sofreu? Ela sofreu uma crise, começou a esquecer da perna e desmaiou daquela crise. E aí levou para o hospital e continuou assim. Isso aconteceu aqui em casa, em algum lugar da cidade, na igreja, no trabalho? Onde aconteceu? Primeiro aconteceu com ela, em pô, em igreja. Ela sentiu da perna, mas ela conseguiu ir embora. Aí, quando cheguei, minha irmã foi, minha filha foi, pegou ela e trouxe ela, seguiu pelo braço, sentou ela aqui no sofá e ela ficou sentada e começou de novo. Eu peço ajuda, né, por me ajudar, porque eu não tenho condição fraca também. Estou doente também, sou diabética. Pedir ajuda, me trazer a minha filha para fora para dar um tratamento para ela. E me ajudar também. Minha filha para ter o tratamento dela, para ela... Não sei o que era antes, né, que minha filha era saudinha, rapidinho, ficou assim. Tem quanto tempo que a senhora está lutando com ela, a camada? Tem um... quase dois meses já. Para ela se alimentar, para tomar banho, tudo? Alguém tem que fazer isso com ela, não consegue fazer sozinha? Não. Para se alimentar, minha filha dá comida na boca, eu dou também, a minha filha dá banho, duas filhas que dão banho nela, que a sozinha não consegue fazer. Vamos então conhecer a história da Nathiele? A senhora leva a gente até ela? Vamos embora. Vamos agora conhecer o quarto da Nathiele? Acompanhe comigo a história. A Nathiele é uma jovem de 18 anos. Boa tarde, Nathiele. Sorriso bonito. Vou sentar perto de você aqui, tá bom, Nathiele? Tá bom. Você consegue sentar? Consegue sentar? Não consegue, né? Tem dificuldade. Pode ficar quietinha. Você consegue conversar? Nathiele, qual que é a sua idade? Dezoito anos. Dezoito anos? Uhum. Você trabalhava, estudava? Eu trabalhava na igreja. Trabalhava na igreja. Uhum. Eu estudava. Como? Eu estudava. Estudava. No primeiro ano eu tive que parar devido ao coração das minhas pernas. Conhece a Nathiele, tem dezoito anos de idade, numa situação dessa. E nós estamos pedindo à população, você leitor do Bahia dia a dia, que nos ajude a devolver a felicidade de Nathiele. Nathiele, você tem a oportunidade, eu não vou explorar de você para estar falando, mas eu gostaria que você fizesse um apelo. Muita gente vai estar vendo esse vídeo, ouvindo através do rádio, que nós vamos continuar fazendo esta campanha. E eu gostaria que você fizesse um apelo para que as pessoas pudessem lhe ajudar. Eu queria que todos me ajudassem a ter a felicidade, que eu tive alteração no cérebro, que a população me ajudasse, que hoje me ajudasse, todos me ajudasse. Mãe, diante dessa situação, uma filha de dezoito anos, que vinha tendo uma vida normal, de repente sofre um mal, e daí descobre então que ela tem alteração no cérebro. A senhora, como mãe, como a senhora se sente neste momento? Eu sinto uma mãe desesperada, né? Eu tenho uma festa ao dia, porque na situação dessa, eu não esperava, não. Uma situação financeira difícil? Financeira, difícil, não tem condição. Uma dificuldade de cuidar dela? Uma dificuldade, é. Não tem como cuidar dela, sim. A senhora se emociona, porque é realmente difícil, né? É difícil, eu sinto muito, dói muito por dentro. Por favor, foi a situação dessa. A menina saudinha, de dezoito anos, saudinha, que era uma situação dessa, é difícil para a mãe, né? A gente percebe que até a Nathiele também se emociona, né? É. Então, aquela fala, mãe, não fica preocupada comigo não, vou ficar boa. Mas para a mãe é difícil, né? Não aguenta não. Essas são algumas fotos da Nathiele, a gente percebe aqui, ela brincando, tirando suas fotos, pousando para as fotos, saudável, ainda bastante jovem, agora lutando para ter uma vida melhor. Essa é a Nathiele. Está aqui algumas fotos. E vocês podem ver a diferença da Nathiele hoje para a Nathiele aqui nas fotos. Estamos também aqui com Darlan de Oliveira Barbosa, ele que é cunhado da Nathiele e acompanhou o caso. Desde casa, a ida para o hospital e a volta para a casa e daqui para frente ele vai contar para a gente também o que pode ser feito para a melhoria da Nathiele. Boa tarde. Boa tarde. Como estamos nessa entrevista e com essa ajuda, o Bahia dia a dia está aqui nos ajudando. Nós estamos com esse caso da Nathiele, que ela veio ter essa crise convulsiva e passamos por algumas medicações. O médico até pediu uma tomografia, que essa tomografia foi feita com as ajudas da população, as pessoas ajudando. Não conseguimos fazer uma tomografia, não constou nada na tomografia, fizemos uma ressonância também, a qual pedido do médico e constou uma alteração no cérebro e nós precisamos de uma ajuda para que possamos tirar ela para fora, levar ela para Vitória, para Belo Horizonte, para que venha estar fazendo uma pesquisa, o que veio acontecer, essa alteração no cérebro dela. Porque na região, no momento, o que o médico nos indicou que na região não tem um suporte para o atendimento dela. Já tem um lugar onde vocês pretendem levá-la? Nós estamos pensando em Vitória ou em Belo Horizonte, onde nós temos família que possa dar um suporte também para a gente, mas precisamos de um transporte, precisamos de uma ajuda com gasto para ela lá, com transporte, em levar ela para o hospital, em exames que pedi para fazer. Então nós não temos essas condições, por isso viemos pedir, eu como cunhado e como também pastor da igreja dela, a qual vim ajudar, a igreja também ajudou no que podia ajudar, a família também ajudou no que podia ajudar e agora nós viemos pedir à população para que venha ajudar para estar tirando ela para fora. Que tipo de ajuda, pastor, vocês precisam para que a Matiele possa chegar à Vitória ou não sei, qual tipo de ajuda vocês precisam? Essa ajuda que nós estamos precisando, qualquer quantia em valor que a pessoa possa estar ajudando com a quantia, com 5 ou com 10, o que puder ajudar é a superar as dificuldades que tem essa jovem, para que ela possa vir e ter uma perfeita saúde, como ela tinha, pregava, ela cantava na igreja, tinha uma alegria, estudava e para que ela venha receber essa alegria de volta, o que pode a pessoa poder ajudar, será bem-vindo e nós vamos ficar muito agradecidos com essa ajuda. A última conta fornecida pela família, lembrando que todo o dinheiro arrecadado será para investir na saúde da Matiele. Qual a conta que tem para que faça doação? A conta é agência 4582, operação 013 e o número da conta é 3946, dígito 0. De que banco? É caixa, caixa econômica. Lembrando que toda a doação será para a recuperação da saúde da Matiele. Dona Maria da Glória, muito obrigado por nos recepcionar, nós vamos estar juntos com o Bahia Dia a Dia e a Rádio Cidade FM, apelando para que a população, tanto de tabela da Bahia, do Brasil e do mundo que acesse esse site, possa nos ajudar. Muito obrigado pela sua recepção e eu deixo aqui o espaço, então a senhora poder aí fazer mais uma vez seu apelo e agradecer as pessoas que com certeza irão nos ajudar. Meu apelo eu agradeço muito que vão ajudar a minha filha, né? Ajudar a nós, agradeço muito a Deus, meramente a Deus, que vai ajudar a minha filha, a eles também que vêm aqui, né? Para acompanhar o acompanhamento da minha filha aí, ver as coisas que a minha filha está. E agradeço muito a Deus por isso. Todos que ajudaram, agradeço. Reunido Divino, do programa Microfone Aberto, para o site Bahia Dia a Dia.